e aí eu vou vou comprar caralho eu tô economizando senzão aqui ó senzão eu vou economizar um pouco é o meu é o meu é o meu é o meu e aí o sombras e aí e aí e aí e aí e aí e aí caralho e aí e aí cura 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí valeu carai valeu E isso não tem! Funga a porta! Lá vai o balcão! Cobertura! Ele vai pra aqui! Calde aí! Vai se lançado! Vamos lá! Calde aí, cachorro! Casta um inimigo! Finalizei! Vai pra mim! 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 Faz a porra daqui! Cobertura! Sombra se mexe! Foi um inimigo! Vai para a porra! Vai para a porra! Quiet! Faltou! 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 Quem Bryura? Aparece do da. Faltou! O que é o meu? O que é o seu? Você está em um cheiro de frente. Aplausos 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 Olha no cantinho, no canto Aqui, lá vai foco Já tá, já tá Porra, velho Cadê a Spike? Caralho, velho Meu Deus do céu Operei pra um negócio que não tem Não tem explicação Calma, calma Tem as coisas não Que? Recarregando Colocando o Vigil Foi dada a largada E até um mínimo Você pode Recarregando Recarregando Certeza? E Odin, e Odin Não, deixa eu tentar pegar um aqui Se eu pegar um aqui, vamos jogar Ó, a Baiana tá aqui em cima aqui, ó Tá em cima daquela caixinha ali no C No longo Mati Atau Natal Atau E ira Atau Adau Atau Mas Nanti Mas Mas Legenda por Sônia Ruberti Estou esperando para a última porta para abrir. Estou esperando para mais luz. Bahia na caminhada, hein? Boa. Boa, filha da puta. É isso aí, caralho. Boa, boa. Haha, matei bem. Spike no chão, meio. Atrás. É isso aí, não é isso aí. Vai lá e pega o... Vai lá e pega o... Agora! Pô! Foi vindo. Foi dada a largada. Resta um inimigo. Lá vai! Spike no chão, meio. Já tá ligada, né? Porra, só tem... Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Não, acabou. Defuso, defuso que eu já tenho ulti. Sombras. Caralho, velho, os caras marcando em smoke, eu teleportei nas costas dos caras. Quebra, 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 tadinho. Caralho, boa este. Quebra, 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 quebra. Calma, recua, 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 recua! Spike plantada. Testão e o último jogador vivo. Ele é um chato. O cara marcando no ponto e o outro bem nas costas dele. E aí, rapaziada? Meu Deus! E aí, rapaziada, 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 rapaziada. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Valeu. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada?